Olá, vou fazer agora o pavê de morango. Essa receita é super fácil. Primeiramente eu vou usar o creme, aqui embaixo de uma travessa. Você pode usar uma refratária de vidro ou de inox, como eu estou fazendo aqui. Vou colocar metade dessa quantidade que tem na receita. Vai espalhar aqui toda a parte de baixo, com a ajuda de uma colher. E aí você vai fazer uma camada de bolacha, cobrindo o pavê. Pronto. Agora eu vou misturar o creme de leite com o açúcar de confeiteiro. Vai ser a segunda camada aqui do pavê. Vou usar um pouco do fuê. Vou misturar esse creme com os morangos. Vou colocar aqui num bowl. Adicionar os morangos. E suco de laranja. Misturar mais um pouco aqui. Agora eu vou pegar esse creme e adicionar aqui no pavê. Espalhando aqui a assadeira. Preenchendo todos os espaços. E agora eu vou adicionar um pouco mais do creme branco para cobrir esse morango. Espalhando bem esse creme branco, que é a última camada do pavê. Agora eu vou decorar com os suspiros. Você pode aí fazer com mais, com menos suspiro, do jeito que a criatividade mandar. Uma receita que fica bem bacana para servir para crianças. Ou numa festa de final de tarde. Ainda vou colocar um pouquinho de chocolate. Esse granulado de chocolate branco. Fica bem divertida a receita. Por último, alguns moranguinhos. Vou colocar esse aqui. Então está feito o pavê de morango. Você pode aromatizar essa receita com suco de maracujá ao invés do suco de laranja. Apure os sentidos e bom apetite!